Oi, compaçada! Tudo bom com vocês? Bom dia, Brasil! Boa noite, França, querida! Bonjour pra quem tá aí, entende a minha língua! Hoje vocês vão ficar passada com a nossa receita! Porque nós vamos testar uma receita francesa, querida! Tão passada com a minha finesse? Hoje, deixa eu ver até aqui o nome da receita, que eu peguei num site de coisa francesa mesmo! Camarão cremoso ao alho! Então, você que é dona de casa, que tá aí no final do mês, olha pra armário, não tem nada, olha pra sua geladeira, só tem camarão! Então, fubá, vamos fazer camarão, querida! Vamos testar uma receita de camarão nos canais! Ah, chega de ovo frito! Teu marido não aguenta mais! Vamos renovar, fubá! Pelo que eu vi lá nas fotos, que esse não é vídeo da mulher, esse era a foto! Ficou assim, parece que tá delicioso, que as suas lubrinhas vão ficar assim, ó! Você nem vai acreditar, fubá! Então, vá anotando aí, já prepare seus camarão! Vá anotando que se ficar gostoso, você faz, se ficar ruim, você rabisca, fubá! Tô testando aqui pra vocês a receita finíssima! Francesa! Quero comer gritando em cima da torre de Paris! Nem que a turma pegue o estilinho e dê uma pelotada pra derrubar o de lá! Eu não quero comer lá! Antes de fazer a refeição, fubá, se inscreva no canal! É muito importante que vocês se inscrevam! Não saia francesa do meu vídeo! Se inscreva, querida! Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo! Eu vou deixar mais vídeo no celular pra vocês! Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo! E vamos que vamos que hoje a cozinha é francesa! Ai, corre aí! Primeiro, fubá, tá escrito aqui que você vai aquecer duas colheres de sopa de azeite de oliva! Sorte que tem aqui em casa! Então, vamos colocar aqui... Imaginar mais ou menos as duas colheres aqui do azeite de oliva! E nós vamos pegar aqui 600 gramas de camarão descascado! Como aqui em casa não tem camarão, nós vamos fazer a receita com salsicha! O quê? Com salsicha, fubá! Ah, gente do céu! Foi pra gente ser bem sincero! Olha pra salsicha! É a mesma cor! É quase a mesma coisa! Então, vocês estão passadas com o meu camarão? Eu vou pegar aqui, fubá, mais 5 salsicha! Pra todo mundo dizer! Ai, tomara que fique bom! E nós vamos cortar a salsicha, ó, no meio! E vamos cortar mais assim, ó! Que hora que ela fritar e ficar meio tortinha, vai ficar praticamente um camarão! Não há de ser nada! Se você tiver uma visita francesa pra chegar na sua casa... Olha, você pode ter certeza, eles não vão nem perceber a diferença! Vocês falam assim, nossa, mas esse camarão tá diferente! Fala, ah, é aquele camarão pistola que a turma fala na internet que ninguém nunca vê! Porque é do mais caro! Se a sua vizinha tiver meio e ando de canto, você fala assim, Oi, vizinha, se você não entende de camarão, você não estrague a minha visita! Você não estrague a minha mistura! Você é acostumado a comer ovo! Malemar quando você come carne e pede galinha! Então, fubá, nossa, acho que deu muito camarão, não deu? Eu tô achando que deu muito camarão! Porque esse camarão aqui incha, né? É camarão sim, querida! Como procura camarão? Vamos, então, ó! Vamos pôr os camarões aqui! Acho que foi muito camarão, fubá! 4 camarões já dá! Eu acho que, né? 4 camarões já dá! E vamos, aqui, ó! Mexer o camarão no azeite até fritar! A mulher falou que assim, enquanto estiver fritando, você pode estar temperando ele com um pouco de pimenta do reino! Só um pouco, que é pra ajudar a arder a beira! E falou que é pra estar temperando com sal também! Mas essa raça de camarão aqui, ela já vem salgada, né, fubá? Então a gente não precisa... É porque o mar que ele vem já é salgado demais! Então, a gente não precisa estar tacando mais sal, porque senão é perigoso dar um AVC na gente! Você pega até depressão comendo esse camarão aqui, se tiver muito sal! Então, só dê uma fritada nos camarões, que é pra, né, pra dar uma viçada! Frite bem fritinho, fubá! Olha, gostoso! Já tá cheirando o camarão, pra você ter uma ideia! Frite bem fritinho, fubá! É importante você prestar atenção que você tá fritando dos dois lados do camarão! Pra ficar pareio! Pra ficar bem saboroso! Pra ninguém botar defeito! Daí, quando você perceber que os seus camarões já incharam, que tão quase da grossura, de uma lagosta... Gente, se vocês não entendem de camarão e de lagosta, não estrague minha receita, pelo amor de Deus! Vocês que é mais humilde, que foram criados no frango caipira, na carne de panela... Não faça feiúna pra mim! Aqui é uma colonilária francesa, é normal que vocês não entendam! Se eu tivesse a Ana Maria Braga hoje, eu não sei nem o que seria de mim! Bom, fritou os camarão, fubá, você vai apartar aqui num prato... E deixa no ar, porque cachorra de pobre é louco pra querer comer esse tipo de camarão aqui! Seis vezes come! Você vai deixar no fogo baixo agora, fubá! Nós vamos continuar a receita nessa mesma panela! Assim, com a gordura do camarão! Cadê aqui a receita? Nós vamos colocar três colheres de manteiga! Nossa, mas isso aqui vai entupir a veia! Três colheres não é muito fubá! Peraí, deixa eu abrir aqui a manteiga novinha, ó! Tô estreando a manteiga com seis! Uma colher, duas colheres... É... Lembrando que eu tô usando margarina, viu? Não é manteiga de verdade, porque... Eu sei que na casa dos seis vocês não vão ter a tarde da manteiga! Então, tô usando margarina! Pronto! Três colheres de manteiga! É comer esse negócio aqui, você já ir lá no médico pedir fazer o cateterismo! Que vai entupir tudo! Junto com a manteiga, você vai colocar três dentes de alho, desse bem gordinho, sabe? Se for magro o seu alho, tiver meio assim desnutrido, você põe quatro dentes! Então tem que ser bem picadinho! Deixa eu armar minha maquininha de picar alho aqui! Essa daqui é aquela mesma maquininha que eu bati a massa outro dia! Que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês também! Aliás, tem mais umas peças dela, fubá! E dá pra testar! Se vocês quiserem, eu volto aqui pra testar, porque saiu umas peças novas no site! Daí, ó! Põe aqui o negócio! Aperta! Olha lá! Já vai picando pra você! Olha que benção, fubá do céu! Deixa bem picadinho! Terminou de picar, é só puxar! Tá pronto! Então eu vou colocar os dentes de alho aqui também! Puxar a bake com o amor de fome! Pra não desperdiçar! E vão fritando junto, fubá! Toma cuidado pra não queimar, viu? Eu vi uma vez um chefe francês falando que se queimar o alho perdeu a receita! Vai fritandinho aqui! Ai, que cheiro gostoso que tá vindo! Pes... Pesumbarda mais perigueta, mais requenguela que existe! Nem pra arrumar uma mulher melhor que as que tem dentro da casa expressa! Ô raça, né? É por isso que dá raiva! É por isso que tem ordem da vontade de pegar a faca e passar no marido! Já que vai estrear a Maria da Penha que faz pular pra cima, né? Maria da Penha não! Quando o homem pega a mulher e dá na mulher, é Maria da Penha! Quando a mulher bate no homem, é o quê? Não tem? Gente, que mundo injusto! Aliás, já é injusto desde o começo da Maria da Penha, né? Porque, assim, o homem rico bate na mulher rica é fetiche! É 50 tons de cinza! O homem pobre vai dar na mulher dele e a Maria da Penha não vai preso! Quer dizer, nem pra fazer um amor diferente, o pobre merece! E vá fritando o alho aqui, fubá! Não esqueça do alho! Não pode queimar, lembre! Gente, mas tá muito cheiroso esse negócio aqui mesmo! Nossa, vou dar de fazer camarão direto aqui em casa desse jeito! Daí, quando você sentir que o seu alho já tá fritaninho, você vai adicionar aqui um copo de vinho branco! Olha, mas pergunte se eu achei o tar do vinho branco! Bati a cidade inteira atrás de barbo, teco, becos e vielas! Não achei o tar do vinho branco, fubá! Não vende aqui na minha cidade! Então eu peguei aqui uma dose lá no bar, um copo, na verdade! De vinho vermelho mesmo! Não vai dizer nada! Vinho é tudo feito da uva! E vamos colocar aqui, ó! Adicione na sua manteiga! Não é por causa da cor do vinho que vai estragar a receita, né, fubá? Pelo amor de Deus! Essa receita aqui é boa pra você pegar seu marido cachaceiro pelo bucho! Se não pega pelo bucho, pega pelo... Pra onde vai a bebida? Pro rim? Pega pelo rim! Porque daí ele gosta de bebida, ele vai sentir o cheiro do vinho! Ele fala assim, nossa, bem! A comida tá com um cheiro diferente, um cheiro agradável! Ou você fala pra ele assim, é o amor! Falando em amor, deixa eu ver aqui a receita! Gente, não vai um sazão nessa receita! Olha, não vai sazão na comida francesa? Meu Deus! Bom, vamos seguir a receita aqui, né? Não tem que ficar atacando as coisas que não tem, que vocês são muito mudadeiros de receita demais! Vamos aqui ferver esse vinho aqui, no meio desse negócio, até ele reduzir pela metade! Daí agora você já pode pôr no fogo alto! Gente, mas isso aqui tá com cheiro de sagu! Que é só... Deus vai ter pedado! Nossa, tá cheirando de sagu! Será que tá certo isso? Bom, fé no pai pros camarões saem! Quando você perceber aqui que o vinho já deu uma diminuída pela metade, se você tiver certeza que não foi o seu marido, aquele cachaceiro, arruaceiro, botequeiro, pestilento, sarnento, que veio aqui beber um golo, você vai colocar o próximo ingrediente! Uma caixa de creme de leite! Isso aqui é um creme de leite de vacas francesas, querida! Finíssima! São vacas que ela não come capim agachada no pasto, igual essas vacas que vocês conhecem! Elas vão num restaurante francês, põem um paninho aqui no colo dela, come de garfo e faca, e elas exigem que seja capim orgânico! Não é esses capim de mato, não! Que cada bocado do capim vem junto com um carrapato, cobra, por meio! São vacas que mugem em francês e castelhano! Que elas são viajadas, elas precisam ir pra lá e pra cá também, precisam comunicar, né? Pobá! Então vamos pôr aqui, ó, o creme de leite, pra dar uma incorporada na sua receita! Será que ficou pra trás um tanto de creme de leite aqui? Será que tá vencido? Será que não tá, não? Olha lá, agora veio o resto! Deixa eu ver se não tá vencido isso! Cadê o vencimento, Jesus? Esconderam até o vencimento daqui? Imagina, daí eu como um negócio desse, fico doente, chego lá no hospital, o médico falou assim, mas o que você comeu de diferente? Eu falo assim, ah, comida francesa, querido! Então deixa, tem que mexer agora, tem que misturar tudo aqui os ingredientes! Nossa, tá virando uma maçaroca! Será que vai misturar? Faça misturar, não interessa! Dona de casa boa não desiste! Vai parecer que taiou o negócio? Será que é assim mesmo, gente? Faz tempo que eu tô falando um restaurante em francês, eu tô meio esquecido! Será que é assim? Tem alguma cozinheira aí? É a turma que só tem ovo que tá jogando com a tinta de mim, né? Ah não, tá misturando agora aqui! Na receita, tava falando que é pra mexer até o molho engrossar! Agora, olha, eu vou colocar aqui, duas colheres de queijo parmesão! Queijo ralado, vocês não estão acostumados com a cozinha francesa! Então vou colocar aqui, ó, duas colheres bem cheias! Uma e duas, olha lá, ó, põe aqui! Empurrar aqui que ficou queijo ralado pra trás e o queijo não tá barato! Nossa, vai tá com a cara de slime isso? Slime de uva ainda! Percebeu que o queijo deu uma, né, uma derretida? Você pega os seus camarões e devolve na panela aqui! E misture bem, fubá! Cuidado pra não cair! E vamos dar mais uma fervida! Que agora tá quase acabando a receita! Olha lá que bonito que tá, fubá! E nós vamos finalizar com um pouquinho de cheiro verde! Que é pra dar um tchan na receita, né? Só pra dar uma saúde no tempero! Mais uma mexida aqui! E tá prontinho o nosso camarão, fubá! Agora é só experimentar! Ai, senhor! Bom, vamos pegar o pratinho aqui, então! Pra nós pôr um pouco do camarão! Pra eu ver que sabor que tá! Ai, a cor não tá muito bonita, fubá! Eu acho que o vinho branco é mais apresentável! Por isso que na capa eu já coloquei lá o outro camarão! Que é pra poder estar ataraindo o seis! Porque o seis disse o meu e era pra vocês do vinho! E tá aqui, fubá! Prato de Masterchef, querida! Vamos pegar um camarão aqui com o nosso molho! Olha, tá até esticando! E vamos experimentar pra nós ver! Passar bem no molho aqui! Hum! Tá bonito, fubá! Ser sincero! Eu sou prático, não vai grudar esse camarão no céu da minha boca! Vou sair correndo, gritando aqui na cadela no meio dessa casa! Vai ser agora! Vamos ver! Pera aí! Hum! Eu não acredito! Gente, tá uma delícia! Hum! Meu Deus, que saboroso! Nossa! Você não vai acreditar, fubá! Olha isso daqui, tá com bastante molho! Eu não tava gritando! Pera aí! Hum! Uma delícia deliciosa, fubá! Nossa! Gente, ninguém diz! A cor não tá bonita, mas é por causa do vinho! Ai, que gostoso! Hum! Ai! Eu não esperava, fubá! Eu tô falando! Quem tem paladar pra camarão gosta dessas coisas! Ai, que gostoso! Isso aqui não é um camarão, querido! Isso aqui é um delírio! Fica logo de banco, fubá! Eu comecei o último camarão aqui, pra terminar o vídeo! Gente, faça na sua casa! Faça, depois vocês contam pra mim, boba! Eu usei salsicha, mas, ó, eu vou ser sincero pra vocês, ficou gostoso! Sabe o que tá parecendo? Aquele estrogonofe de salsicha que eu já fiz aqui no canal! Ficou muito parecido com o sabor! Nossa, ficou gostoso mesmo! Só assim, a cor tá feia, mãe! Hum! Tá gostoso! Já terminei de gravar o vídeo aqui, ó! Tô comendo esse camarão com arroz! Ai, que gostoso! Hum! Olha, gente! A aparência é feia, mãe! Saboroso é! Com arroz e feijão, querida! Vai que vai! Hum! Ou será que eu que tô com fome? Mas tá gostoso! Nossa! Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês! Deu almoçada, fubá! Como quem não quer nada! Lembra de trazer gente aqui pro canal, fala que agora eu tô explorando a cozinha francesa, a cozinha europeia! Ó, pra vir aprender receita aqui! Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem, assistam os dois! Muito obrigado por me assistir até aqui! E sorria sempre, fubá! Não é porque você tem camarão sobrando aqui que você não vai fazer as coisas gostosas! Tchau! Até o próximo vídeo!